Música Foi cancelado o desfile Farroupilha em Carazinho. Uma votação foi feita ontem durante uma reunião do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas que definiu pela não realização do desfile no 20 de setembro. O tempo muda a partir de hoje aqui na região e a temperatura já começou a cair. Confira os detalhes para amanhã e também para quinta-feira. Música Previsão de uma quarta-feira com céu encoberto, muitas nuvens, sem chuva em Passo Fundo na quarta-feira. A mínima será de 9 graus e a máxima de 15. A quinta-feira é de sol com muitas nuvens. A mínima será de 13 graus e a máxima não passa de 21. Música Mais de 2.500 pessoas votaram no projeto Passo Fundo Participa para escolher quais as ruas vão ser asfaltadas na cidade. A votação encerrou ontem e o resultado vai ser divulgado na quinta-feira. Mais de 2.800.000 reais vão ser investidos para asfaltar as ruas escolhidas pela população. A União das Associações de Moradores de Passo Fundo escolhe no dia 27 de setembro a nova diretoria da entidade. E o programa de debates aqui da UPF TV, o Estúdio 4, desta semana, convidou um representante da comissão eleitoral e também os dois candidatos à presidência da UAMPAF para falar sobre estas mudanças e também sobre quais são os projetos para a entidade. O Estúdio 4 vai ao ar hoje, às 11 horas da noite. Preservar o patrimônio para conhecer e manter viva a história de uma comunidade. Em Passo Fundo, um laboratório é responsável pela preservação da cultura material e arqueologia aqui de toda a região. Então, conheça esse trabalho. O Laboratório de Cultura, Material e Arqueologia, o LACUMA, vinculado ao Núcleo de Pré-História e Arqueologia, desenvolve trabalhos na preservação, na catalogação e na construção de bancos de dados. É um estudo minucioso, demorado e que exige muitos cuidados. Quando esses artefatos chegam aqui no laboratório, então eles são higienizados, eles são catalogados, eles são fichados, se inicia um outro processo, que é o processo de produção de conhecimento em cima da cultura material. Preservar o patrimônio e gerar conhecimento através do material histórico é um dos objetivos do LACUMA. O LACUMA, o nosso Laboratório de Cultura Material e Arqueologia, ele se dedica ao exame, ao estudo de acervos que provém da arqueologia interventiva, que principalmente de obras, também de estudos de sítios arqueológicos e de complexos culturais como arquitetônicos, por exemplo. O LACUMA mantém contato com diversas empresas e recebe material de diferentes sítios arqueológicos, o que possibilita que novas peças sejam encaminhadas ao laboratório. Aqui é possível encontrar de tudo, desde pedra até telhas que retratam a cultura dos povos que viveram na Terra. É a memória, inúmeras memórias, uma memória que não é somente essa dos nossos bustos nas praças, dos nomes das nossas ruas, das datas comemorativas, que são os feriados, mas são as inúmeras memórias que de fato formam a historicidade da cidade, do Estado, do Brasil, de um modo geral. Os ciclistas Ricardo e Luana Machado, apoiados pela UPF, participaram no último domingo do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Maratona. A competição aconteceu na cidade de Picos, no Piauí. Ao longo das cinco horas de atividades, foram percorridos mais de 97 quilômetros. E mesmo enfrentando alguns problemas com as bicicletas, os atletas que representam Passo Fundo e a UPF terminaram em sexto e nono lugar. A próxima competição da dupla vai ser aqui no Rio Grande do Sul, em Três Coroas, no dia 28 de setembro. E outro atleta da UPF conseguiu um bom rendimento em competições pelo Estado. O corredor Maicon Mancuso disputou no domingo, em Porto Alegre, o Circuito Caixa de Corridas de Rua. A saída foi em frente ao Amfiteatro Por do Sol. Maicon ficou em segundo lugar com o tempo de 30 minutos e 4 segundos. A prova teve percursos de 5 e de 10 quilômetros. Vitória pela terceira vez consecutiva e agora dentro de casa. A equipe de vôlei feminina BS Bills UPF mostrou o trabalho e venceu o time da VF de Santa Maria no final de semana. Um bom público foi ao ginásio do Colégio Notre Dame para acompanhar o jogo. Diante da sua torcida e com o ginásio do Colégio Notre Dame lotado, a equipe BS Bills UPF embalou de vez no Campeonato Gaúcho. Com o placar de 3 setes a 0, o time venceu a AVF de Santa Maria e passou para a próxima fase. As parciais foram de 25-20, 31-29 e 25-21. O próximo desafio no Campeonato Gaúcho acontece na sexta-feira, dia 4. A partida começa às 7 horas da noite e será realizada novamente no ginásio do Colégio Notre Dame. Dessa vez, o desafio é contra o Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Para atletas de 15 municípios do estado, estiveram em passo fundo para provas de atletismo, tênis de mesa, bocha e natação. A final do Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul foi aqui na UPF. E os classificados vão agora para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, que acontece em novembro no Rio Grande do Norte. Para muitos deles, estar aqui já é uma vitória. É uma prova para si mesmo e para os outros de que é possível superar limites. Matheus, que tem 16 anos, é um exemplo. Estou me sentindo bem, estou bem inspirado, bem treinado. Consegui a minha medalha já, já passou um pouco o nervosismo na primeira prova e agora consegui fazer isso e representar bem o Rio Grande do Sul no Natal. Atletismo, bocha, tênis de mesa e natação. Modalidades que fizeram parte do Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul, o Paracergs 2015. A final da etapa estadual foi realizada na UPF. É consolidar uma marca da Universidade de Passo Fundo nessa relação da inclusão. Eu acho que nós temos sim uma história de relação com a comunidade, mas nós também temos uma história de relação com a inclusão social. Então, acho que sediar um evento que é de alto rendimento, coroar, vamos dizer assim, positivamente um trabalho que ao longo dos anos a Universidade faz. A competição reuniu 177 para-atletas, técnicos e dirigentes de 28 instituições de 15 municípios do estado. E é uma iniciação e o nosso estado precisa muito desse engajamento das escolas, dos alunos. A maioria não sabe ainda que tem essas competições, que podem participar. E a gente, além das competições, a gente vai, tenta ir no máximo de locais possível, instruir o pessoal e que eles venham participar. Nós temos atletas, não tanto no atletismo, no atletismo também, claro, mas na bocha, no tênis de mesa, em várias modalidades. Eles têm várias opções de modalidades para participar. E as famílias crescem muito junto com essas crianças. Com a finalidade de estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em práticas esportivas, o evento realizado em Passo Fundo serviu como classificatória para as Paralimpíadas Escolares, que neste ano acontece em novembro, no Rio Grande do Norte. Dando continuidade ao calendário esportivo de 2015, diversas competições. E instituir políticas públicas, fomentar na área do esporte, de forma inclusiva, especialmente nessa competição, que é o terceiro Paracernes. Com a participação da universidade, equipes multidisciplinares auxiliaram na organização das provas. A importância da inclusão social na sociedade está crescendo muito agora. Em todos os cursos, hoje a gente tem três equipes multidisciplinares aí. A oportunidade única de vivenciar o esporte e com a inclusão que a gente aprende na prática. Canal de Notícias volta amanhã. O Meio J30 é sempre ao vivo. E você pode rever essa edição ainda hoje, às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Nos acompanhe também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho